Vamos ao que temos aí de economia, vai lá. O Produto Interno Bruto, que soma todas as riquezas produzidas pelo país, teve uma queda de 4,1% em 2020 na comparação com 2019. Os dados oficiais foram divulgados hoje cedo pelo IBGE. A maior queda desde o início da série histórica iniciada em 1996. A retração interrompeu três anos seguidos de alta. Em valores correntes, o PIB chegou a 7,4 trilhões de reais. Sim, queda, e só não foi desastrosa por causa do auxílio emergencial que foi votado pelo Congresso. O serviço teve uma queda enorme, 4,5%, indústria 3,5%. E quem salvou literalmente a lavoura foi a agropecuária com 2%, mas se o governo continuar a fazer besteira lá fora, eles vão conseguir piorar isso. O consumo das famílias, que caiu 5,5%, isso é muito. E o Brasil não está mais entre as 10 do mundo, eles conseguiram, não é isso? Com o tombo de 4% no PIB, o Brasil deixou o ranking das 10 maiores economias do mundo. Agora o país está em 12º lugar, levantamento da agência de risco Austin Rating. Vamos à lista, então. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia, França, Itália, Canadá, Coreia do Sul, Rússia e depois o Brasil. No ano passado, o Brasil era a nona economia mais importante do mundo. É, o Brasil, o Paulo Guedes chegou ao poder e o Brasil estava em 9º lugar. Já está em 12º. Não sei se eu devo dar os parabéns. É claro que... Ah, mas também houve a Covid. Não, mas todo mundo teve Covid aqui. E insisto, só é assim porque o Congresso voltou o auxílio emergencial à revelia do próprio governo. Eu não posso esquecer que Caruxo chamou o auxílio emergencial inicialmente de socialismo. Paulo Guedes queria três parcelas de 200 reais e mandaram as pessoas para casa com contrato de trabalho suspenso. Em 2011, o Brasil estava em 7º lugar, quase passando para o 6º. Alguns anteviam que ia ultrapassar o Reino Unido e ia para a 6ª economia do mundo. Somos a 12ª. Serviço, consumo da ação médica, recorde... Vamos dar os dados aí, a queda do serviço de quando foi. O setor de serviços foi o mais atingido em 2020 por causa da pandemia do coronavírus. Atualmente, ele é responsável por 75% do cálculo do PIB. Então, o desempenho dele, então, é fundamental para a economia. Ao todo, o setor representa por quase 50% do emprego no Brasil. Segundo o IBGE, o maior impacto foi nos segmentos que mais necessitam de atendimento presencial, como alimentação, hospedagem e lazer. O BC está dizendo que o lockdown pode afetar o crescimento. Bom, não me diga. É para isso que a gente precisa de BC, independente? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que um lockdown nacional, claro, deve afetar o crescimento. Nessa semana, secretários estaduais de saúde cobraram ações centralizadas do governo federal num evento online. Campos Neto disse o seguinte. O comércio melhorou recentemente, mas ainda não pega efeito do pequeno lockdown. Sempre destacamos que a recuperação é desigual e o setor de serviços segue deprimido. Se tiver um lockdown maior, pode gerar primeiro semestre um pouco pior. É, evidente, né? É, eu diria, a gente não precisa de um BC independente para dizer essas coisas. Porque aí fica ambíguo. Fica parecendo, não, por favor, tal. Tá bom, não vamos fazer lockdown e deixa morrer à vontade. E aí a economia cresce? Eu tenho problema com gente que é ambígua nessas coisas, sabe? Tenta bater na cangalha para o burro entender, fica com um discursinho complicado. Não dá, não dá, não dá. Tenta bater na cangalha.